Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu quero antes de mais nada agradecer a Deus e aos amigos que estão chegando, né? Novos amigos chegando a este canal. Frisando que este canal é um canal diversificado, então ele é um canal de tudo um pouco. Dessa vez este vídeo vai ser um vídeo de uma resenha de dois canais, né? Como sempre aquelas resenhas que vocês já conhecem, já é inscrito aqui, uma resenha baseada em fatos, em análise, não é abrir a boca e falar aquilo que vem, não. De forma nenhuma a gente traz fatos aqui, coisas reais. Eu espero que vocês gostem, no final do vídeo quem gostar dê o seu like, né? Também quem não gostar dê o seu dislike aqui, né? E vamos que vamos, tá gente? Então vamos para o vídeo. Então o vídeo de hoje, gente, nossa resenha é sobre dois canais, né? Eles têm o mesmo segmento, a mesma raiz, é da mesma comunidade, que é o canal Sertão Brasil, né? Que tem ali como chefe, pode ser dono do canal, né? Os irmãos Anderson e o Jamilson, né? Jamilson Lima. O canal, né? Aliás, o local em que eles moram é em Serra Talhada, né? No município de Serra Talhada, em Pernambuco, na fazenda de Esterro. E também o canal Reforma aqui, né? A maioria conhece que é o Clebson, né? Também de Serra Talhada. O que me leva a falar desses dois canais, pela singularidade deles, né? Pelo conteúdo, né? Que é quase que o mesmo. Eu vou falar de um por um para chegar o meu desfecho, tá gente? Vamos começar a primeira pelo Anderson. Anderson Lima e seu irmão. Há mais de um ano eles iniciaram, né? O Anderson fez o seu primeiro vídeo, expondo, né? O seu canal, o que ele ia fazer, o que ele ia apresentar, a sua realidade, a sua cultura nordestina. E com ele também apresentou a sua avózinha, né? Centenária, portadora de Alzheimer. E aí ele mostrava no seu dia a dia, e mostrando a sua avózinha, porque ele e o irmão cuidavam da sua avó, tá? Eu acompanhei muitas críticas, né? O povo, tem um povo que, infelizmente, só vê o lado ruim da coisa, e eles foram duramente criticados, muito criticados. Cheguei a ver resenhista dizendo que foi lá e não viu nada demais, mas tinha gente que encontrava um monte de erro, de coisas pra falar, né? Ali no canal deles. Mas eles resistiram. Logo depois foi a sua avózinha que veio a falecer, né? E eu imaginava que o canal ia acabar. Porque eles receberam muitas doações pelo fato. Moravam numa casa de taipa, né? Barro. Uma coisa bem, uma questão bem comum ali no nordeste. E a sua avózinha era um canto de pessoa. Um canto. Né? Linda. Eu amava assistir os vídeos. Quando eles mostravam. Às vezes ele lavando roupa, ela querendo ajudar, ela com a bonequinha dela, né? Porque a gente sabe que o idoso, com o tempo, né? Mesmo ser um Alzheimer, parece que volta a ser criança, né? Na sua maioria. E o Alzheimer, ele provoca isso, né? Eu imaginava que ia terminar esse canal. Imaginava muito pelo contrário. Não é contrário. Eles deram uma volta por cima e o canal foi, hoje o canal já está atingindo quase 100 mil seguidores, né? E o que eles pegaram foi justamente aquele, o nicho que eles já estavam fazendo antes, que era justamente ajudar. Ajudar as pessoas, né? Ajudar os seus vizinhos, o povo da sua comunidade, ali com cesta básica, fazendo campanha junto aos inscritos. Ele não parou. Sem falar que o canal dele, o Sertão Brasil, mostra receitas, né? Bolo, forma de matar animais, né? Como preparar uma galinha caipira, uma série de coisas do nordeste e da vida rural. Ele, as galinhas, tudo ali, sempre mostrou também o seu dia a dia. Não era só a questão de estar mostrando, vamos dizer assim, como muitos pegavam o gancho dizendo que era para pedir. Sempre mostrou coisas práticas, né? Do seu dia a dia. E agora, por último, o que mais me chamou a atenção, o que me fez resenhar este canal, foi a sua sensibilidade, né? Junto à dona Damiana. Dona Damiana é uma senhora portadora de necessidades especiais. Tem seis filhos. Desses seis filhos, três também são portadores. Salvo engano, também uma moça. Parece que só dois dos seis filhos que não são portadores de necessidades especiais. Isso é uma questão física, é uma questão mental, tá, gente? Atraso mental. Não vou entrar aqui, porque eu não sei, né? Porque ela não tem dona de canal. Ela foi ajudada, de um tempo para cá, começou a ser ajudada numa campanha pelo Anderson. Então, vamos colocar para vocês como tudo começou. Sempre tem um anjo, gente, em toda a comunidade, né? Então, lá na comunidade da dona Damiana, uma senhora da comunidade religiosa procurou o Anderson e seu irmão para que ajudassem numa casa, a construção de uma casa para a dona Damiana. Gente, vocês vão ver algumas fotos. A casa da dona Damiana, horrível, uma situação triste. Pobreza plena e absoluta. Tem um vídeo em que eles entram junto com o Clebson, que eu vou falar daqui a pouco, e entram para ver a situação. Somente uma água com feijão, né? No fogão a lenha e um barraco. Meu Deus! Pobreza plena, né? Sem falar na condição das crianças doentes, né? A dona Damiana também é portadora, ela é especial. A gente percebe isso. E essa senhora tomou para si, levou até eles. Chegou até eles e pediu que ajudassem. Ele foi visitar. Claro, ninguém faz nada sozinho. O que aconteceu? Anderson com seu irmão foram. Principalmente o Anderson foi até o Clebson, do canal Reforma aqui, que todo mundo conhece. Tem um trabalho maravilhoso. Eu não vou ficar falando do que todo mundo fala, que todo mundo sabe, né? O trabalho maravilhoso do Clebson. Não. Ele foi, né? É Clebson, aliás. É Clebson. Confundo. Mas eu conheço como Clebson. E o Clebson, de princípio, não queria, porque tem outras situações, né? Ele ajuda na construção de várias casas. Tem uns animais também que ele ajuda. Mas a pedido de sua mãe, que viu o vídeo e sentiu muito. É outro anjo, né? A mãe do Clebson é outro anjo. E pediu para o filho que fosse lá ajudar, que fosse fazer a visita. E ele foi longe, gente. Imagina a distância, né? Não sei quantos quilômetros por estrada de barro, não sei quantos. Terrível. Mas ele chegou. Tem vídeo no canal de ambos. A chegada. E ele viu e ele sentiu, né? Inloco ali a situação daquela família. E ele prontamente se prontificou. Junto com seus anjos, que são seus inscritos, né? Eu também já sou inscrito. Já me inscrevi no canal dele, assim como o do Anderson. E começaram uma campanha mais ou menos há cerca de mais de um mês. A casa está linda da dona Damiana. Construíram a casa em forma de mutirão. Já compraram os móveis. Dona Damiana ganhou até uma dentadura nova. Aliás, nova não. Ela não tinha dentadura, nem dentes. Roupas, dinheiro. Uma boa parte, eu digo assim, da maioria dos inscritos. Se mobilizaram para ajudar esta família. E tem ajudado. E dona Damiana agora está com um sorriso lindo. O que sempre me chamou a atenção, dona Damiana, nesse mais de um mês que eu estou acompanhando tudo isso. Nunca vi dona Damiana reclamar de nada. Nunca. Sempre com aquele sorriso, mesmo sem dentes, mas um sorriso puro, um sorriso ingênuo, né, gente? É emocionante. Eu, sinceramente, me emocionei. E tenho... O que é que eu vou falar desses canais? De mal dos canais? O que é que eu vou dizer, gente? Eu não tenho nada para falar. Eu só tenho que falar de bem, de coisas boas, das atitudes. Porque as atitudes, gente, essas ações, é que fazem a diferença. Nós estamos, hoje em dia, nos últimos dias, em que o amor de muitos esfriou. Sim, muitos esfriaram. Mas tem gente aí que está na luta. E a gente tem que apoiar. A gente tem que dar as mãos, né, para ajudar esses canais. Então, Sertão Brasil, né? Eu reformo aqui com outros parceiros deles, que eu não sei, eu acompanho somente esses dois, que eu sou inscrito. Gente, eu só posso tirar o meu chapéu, né? Só posso. Que Deus abençoe Anderson. Que Deus abençoe o seu irmão, o Jamilson. Abençoe o Clebson, a sua mãezinha, a sua família. Porque o trabalho que vocês fazem, olha, é maravilhoso. É um trabalho divino. E a recompensa, além de vocês já terem, porque a melhor coisa, gente, é a gente fazer o bem. Já começa aqui na Terra. Mas lá em cima, eu creio que o galardão vai ser muito maior. Muito maior. Porque só faz o bem quem tem o coração do bem. E vocês são coração do bem. Então, era essa resenha. Me falar desses dois canais. Da minha gratidão por eles existirem, pelo que estão fazendo pela dona Damiana. Por quantos outros canais, outras pessoas, aliás, necessitadas, que o Clebson tenha ajudado. Que o Anderson tenha ajudado. Então, gente, estamos vivendo um momento complicado, né? Então, vamos procurar bons exemplos, tá? Vamos procurar bons exemplos. E aqueles que têm o poder de comunicação, que têm um canal grande, procurem ajudar também. Faça a sua parte. O que eu posso fazer aqui, como um canal de quase 500 inscritos, é isso. Fazer uma resenha falando bem. E creio que mesmo quando eu tinha somente 32 inscritos, há cerca de seis meses atrás, creio, eu nunca sentei aqui para estar falando mal de ninguém. Eu quero, já deixo isso, eu deixo isso para quem sabe fazer, né? Eu não sei fazer, não sou resenhista, como sempre falei para vocês, mas essa é uma resenha deste canal. Ele é, de tudo um pouco, ele faz resenha também, mas resenha mais uma vez, baseado em fatos, baseado em verdade. Julgamentos, todos sempre vão fazer, né? Tem uma turminha e só sabe criticar, mas não se levanta para fazer nada. Nada, 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 nada. Infelizmente, nós temos canais por aqui, né? Que fazem isso. Então, meus amigos, era essa a resenha de hoje, a resenha desta semana. Agradeço, tá? Muito obrigado por ter me assistido. E bola para frente. Vamos, sempre estou de olho em outros canais aí para falar. Se eu haver alguma coisa, eu vou falar mesmo. Já fiz, vocês sabem que tem canais aí que eu falei. Mas o objetivo deste canal é de tudo um pouco, de apresentar comentários, dicas, receitas, bate-papo, resenhas. É esse o objetivo deste canal. E no mundo que a gente está vivendo, né? De tanta hipocrisia, eu tenho visto aqui muita hipocrisia, tá? E se assistindo um canal aí, que eu fiquei estarrecido. A pessoa julgando as atitudes de um youtuber sobre a vida dele, quando a vida dela é uma vergonha. Né? Triste. Querendo dar lição de moral quando você não tem. Né? Incrível isso, mas tem essas coisas aqui, né? Ainda tem uns patetas que aplaudem esse tipo de coisa. É como se a pessoa não tivesse espelho na sua casa. Então é isso, gente. Então, até a próxima. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus, tá? E dê aquele like. Tchau.